Rádio FM Rádio FM Com o número de pontos Nunca fiz rádio anteriormente. É um facto. Quando fui convidado para fazer esta rubrica fiquei absolutamente lisonjeado visto que o convite veio da parte de uma pessoa que gosta do trabalho que eu faço no meu blog. E aproveitando o que acabei de dizer faço já publicidade. Visitem crónicasdodia.blogs.sab.pt e vejam se gostam. Estava eu a dizer que fiquei absolutamente contente com o convite que me foi endreçado. Porém, no dia seguinte é que eu comecei a pensar E agora? No que é que eu me fui meter? Que foi basicamente o que eu pensei inicialmente em todos os projetos onde entrei. Sendo a primeira vez nestas andanças radiofónicas penso que tenho o direito de pensar assim, não é verdade? Pois foi aí que decidi que alguma coisa teria de ser feita e lá fui eu para a casa de bem o local para onde vou sempre que quero refletir um pouco. Pus-me a pensar O que é que eu hei de fazer nesta rubrica? Tinha acabado de escrever uma coisa chamada conversas de sala de aula só que isso ia ser muito pesado especialmente para a hora que a rubrica é transmitida. O que fez com que eu pensasse Estou perdido! Não sei o que hei de fazer! Ao que dois senhores muito simpáticos me responderam Você é que é o rubriqueiro? Faça como entender! E continuei a minha estadia na casa de banho em busca de ideias de modo a poder chegar a uma ideia base do que seria a primeira edição. E nada! Saí da casa de banho ainda sem uma ideia óbvia do que queria fazer e fui deitar-me com uma valente enxaqueca visto que pensei muito durante a minha estadia no WC e também porque cheguei à conclusão que a combinação cheios desagradáveis pensar demais nunca dá grande resultado. Pelo que larguei a parte dos cheios desagradáveis e continuei a pensar sobre o que fazer na rubrica. E foi aí que decidi que ia fazer uma coisa absolutamente normal até porque a experiência é basicamente nenhuma e não quero arriscar um processo de despedimento logo no primeiro dia. E o que é extremamente engraçado é que a rádio permite tudo gerando aqueles sonhos que toda a gente tem com o mundo radiofónico. Ainda me lembro de ter apanhado uma grande desilusão com uma locutora de uma rádio cujo nome eu não posso enunciar que tinha e ainda deve ter uma voz fantástica mas depois quando a vi na televisão era uma lontra de todo o tamanho com cara de amastor. Mas quanto a isso não se pode fazer nada. Bom, já está tudo preparado e está tudo de um alto gabarito a sério já tenho genérico já tenho anúncio para esta rubrica já tenho patrocinador que embora não sabendo quem é sei que é meu patrocinador e acima de tudo já tenho rubrica o que é bom porque se não tivesse não estaria aqui a falar para os senhores web-ouvintes. Foi a primeira vez e não doeu absolutamente nada. Aliás até foi de um prazer imenso fazer esta rubrica. Foi a Rádio FM. Bom dia. Rádio FM com Mulo Pontos Esta edição de Rádio FM é patrocinada por uma marca qualquer daquelas conhecidas e é da autoria do autor. Rádio FM Obrigado.